Fala galera, eu sou o Dre e bem-vindos mais uma vez. Só pra lembrar, toda segunda-feira tem vídeo novo no canal, então inscreva-se e fique sempre por dentro das novidades, beleza? Bom, hoje estamos trazendo uma lista dos jogos mais vendidos do Playstation 1, esse console que mora nos nossos corações. Como já dissemos anteriormente, o Playstation 1 foi o quarto console mais bem-sucedido de todos os tempos, com mais de 100 milhões de cópias vendidas. Parte do sucesso inacreditável do console se deve ao grande número de jogos bons disponíveis pra plataforma. Só que precisamos ressaltar que a lista de hoje foi meio difícil de se elaborar, porque existem muitas informações conflituosas sobre esse assunto. Cada fonte cita nomes diferentes e números que acabam variando. As únicas unanimidades mesmo serão os três primeiros colocados. Quantos demais, o que fizemos foi comparar as fontes encontradas pra ser o mais verossímil possível. Pois bem, desliga aí seu disque main e coloque o cinto de segurança porque o trem da nostalgia está prestes a sair. O quinto jogo mais vendido da história do saudoso Play 1 é Tomb Raider 2, com aproximadamente 8 milhões de cópias vendidas em todo o mundo. Trata-se de um jogo de ação e aventura lançado em outubro de 1997, produzido pela Core Design e lançado pela MacSoft Games, e publicado tanto pela Eidos Interactive como pela Asper Media. Embora não tenha trazido grandes inovações pra franquia, o game foi bem recebido pelo grande público, o que explica as vendas expressivas do título. Além disso, Tomb Raider 2 também contava com cenários maiores e bem mais detalhados. O quarto colocado não poderia ser outro. Final Fantasy VIII vendeu no total mais de 8 milhões de cópias. Trata-se de um RPG inovador lançado em 1999 pela antiga Squaresoft, hoje Square Enix. O game, diferente dos seus antecessores, contava com personagens mais realistas em termos de proporção, além de um enredo complexo digno de uma novela mexicana. Brincadeiras à parte, a história envolvente e o sistema de batalha, somados às belíssimas cutscenes que nos acompanhavam no decorrer do gameplay, tornaram esse um jogo ímpar pra todos os fãs da franquia. Sem sombra de dúvidas, um jogo que vale a pena ser jogado ainda hoje. O terceiro colocado dessa lista é Gran Turismo 2, um jogo de corrida desenvolvido pela Polifone Digital e publicado pela Sony Computer Entertainment, em dezembro de 1999, que vendeu impressionantes 9,37 milhões de unidades ao redor do mundo. A recepção do game foi um sucesso inquestionável, recebendo 93% na mera Critic. Tratava-se de um simulador completo, contando com 650 veículos, novos e clássicos. Os gráficos, bastante realistas para a época, eram um espetáculo à parte. O jogo contava com dois modos, arcade e simulator. O primeiro mais casual e o outro para aqueles que desejavam mergulhar de vez na experiência de ser um piloto. O segundo colocado é o clássico Final Fantasy VII, que vendeu seus humildes 9,8 milhões de cópias em todo o mundo. Trata-se de um RPG produzido pela Squaresoft e publicado pela Sony em 1997. Escrito por Kasutiji Nojima e Kitase e trilha sonora de Nobuo Uematsu. A história acompanha Cloud Strife, um mercenário que se junta a uma organização rebelde e eco-terrorista, para impedir uma mega corporação de drenar a vida do planeta como fonte de energia. Este é provavelmente o episódio mais amado e venerado de toda a franquia Final Fantasy, rendendo inúmeros spin-offs e filmes, inclusive. Vale a pena ressaltar que está sendo produzido um remake de Final Fantasy VII, mas sobre isso podemos apenas roer as unhas e esperar pelo melhor. O primeiríssimo colocado da nossa lista de jogos mais vendidos do Playstation 1 é ele, Gran Turismo. Desenvolvido pela Polyphone Digital e publicado pela Sony em dezembro de 1997, trata-se de um jogo de corrida que vendeu quase 11 milhões de unidades ao redor do mundo. O game contou com 5 anos de desenvolvimento e foi muito bem recebido, tanto pela crítica especializada quanto pelo público em geral, fazendo dele um dos jogos de corrida mais aclamados de todos os tempos. Outro detalhe interessante é que Kazunori Yamalchi, o criador do game, estima que Gran Turismo utilizava aproximadamente 75% da performance total do console. É isso aí galera, espero que tenham curtido esse vídeo e agora vai um pedido especial. Peço de coração a todos vocês que nos ajudem a bater nossa meta de mil inscritos até dezembro. E como fazer isso? Simples mano, é só compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, mostrar pros seus amigos que também curtem games e continuar nos acompanhando. Se caso ainda não for inscrito, inscreva-se aí clicando no Dreyzinho e não esqueça de deixar seu like, beleza? Vou ficando por aqui então, valeu, até a próxima!